Fala galera do canal do professor Carlos Cruz, matemática sem filtro, sabendo que o ângulo é AG, é reto, o valor de X é, qual o valor de X sabendo que esse ângulo é reto? Então, observando a figura, fica mais fácil para esse entendimento, quando que o ângulo é reto? Quando ele tem o formato de L, formou os dois lados em formato de L, significa dizer que este é um ângulo reto, esta figura aqui está formando um ângulo reto. Se esse ângulo é reto, ele vale 90 graus. A soma dessa figura aqui, aqui está dividido em dois ângulos, a soma desse ângulo mais esse daqui, terá que ser igual a 90 graus. Esse ângulo aqui é complementar a esse, ou seja, toda vez que nós temos dois ângulos complementar ou complemento de um ângulo, ou complementar de um ângulo, nós igualamos a 90 graus. A sua soma tem que dar 90 graus. Desta maneira, arma uma equação do primeiro grau, 3X mais 24, esse primeiro ângulo aqui. Agora nós vamos ter esse segundo ângulo aqui, mais 4X menos 18. Tudo isso tem que dar igual a 90 graus. Agora nós montamos uma equação do primeiro grau, pois nós temos uma igualdade, temos letras e números. Só que esta equação, ela está desorganizada. Eu tenho letras e números no primeiro membro. Vamos organizar em um dos dois membros as letras do outro lado, somente as duas números que não contêm letra. Vamos aproveitar que as letras já estão todas no primeiro membro e vamos organizá-las antes do sinal de igualdade. No primeiro membro, 3X, vamos repetir, mais 4X também, vamos repetir. Agora nós temos 24 menos 18 e 90. Vamos colocar o sinal de igualdade. Repete 90 que já está no segundo membro. Agora vamos passar do primeiro para o segundo membro. 24, 24 e 18. Podemos fazer esse número juntar a esse logo para facilitar a nossa questão. 24 menos 18 vai dar quanto? 6 positivo. Se 24 menos 18 é 6, então nós temos aqui, ó, 24 menos 18 é 6. Esse 6 está no primeiro membro e ele está positivo. Vamos passar ele para o segundo, mudando o seu sinal. Ele vira menos 6. Agora, enfim, nós já temos de um lado da equação, ou seja, de um lado da igualdade, somente as variáveis, ou seja, as letras, os números que contêm letras. No segundo membro, os números que não contêm letras. Agora só nós reduzirmos os termos semelhantes. Juntar, ó, 3X mais 4X é 7X. Igual a 90 menos 6, 84. Organizamos a nossa equação, deixando aqui, ó, 7X igual a 84. Nós precisamos saber o valor de um X. Quanto vale o X? Quanto? Vamos fazer a continha. 84 dividido por 7. 8 dividido para 7, 1. 1 vezes 7 é 7. Para 8 falta 1. Baixa o 4. 14 dividido para 7, 2. 2 vezes 7, 14. Para 14, nada. A nossa resposta é 12 graus. X é igual a 12 graus. Fica a resposta na letra A. Agora vamos ver mais uma questão. Essa daqui foi falando sobre ângulos reto ou ângulo complementar. Agora vamos ver outra com ângulos raso ou ângulo suplementar. Ou suplementares. Agora veja o que diz a questão. Sabendo que os ângulos são suplementares, esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. E analisando a imagem A a seguir, essa imagem aqui, o valor de X é igual a... É igual a quanto? Vamos fazer semelhante a essa. Só que essa daqui era um ângulo reto. Nós igualamos a nossa equação a 90 graus. Aqui é um ângulo raso. Todas as vezes que você tiver aí uma questão com uma figura como essa aqui, com uma reta e outra reta ou outras, assim, nesse formato aqui, ó, são ângulos de 180 graus. É o chamado ângulo raso. Ou ângulos suplementares. Resolve da seguinte maneira. 9X mais 8 mais 4X mais 3. Tudo isso tem que dar igual a 180 graus. Da mesma forma que nós fizemos na questão anterior, agora vamos fazer o quê? Organizar de um lado da equação as letras e do outro lado os números que não contêm letras. E agora, você consegue resolver achar o valor de X nessa questão? Se você conseguir, deixe nos comentários dizendo como que você resolveu. Se desta maneira que eu estou fazendo aqui, através da equação do primeiro grau, ou se você foi pegando esses valores aqui e substituindo em cada um dos ângulos para que a sua soma desse 180 graus. Como que você acha melhor? E se você gostar, você que chegou aqui no canal pela primeira vez, se ainda não for inscrito, aproveite e se inscreva no canal. E, se possível, deixe aquele joinha nos nossos vídeos para que o YouTube possa estar entendendo a relevância do nosso conteúdo e sempre estar notificando você para receber aulas como essa diariamente aí, no conforto do seu lado. Vamos resolver a nossa questão? Organizando no primeiro membro as letras, nós teremos 9X, vai ficar no primeiro membro. 4X também vai ficar no primeiro membro e não muda o seu sinal. Igual, a gente repete. 180 já está no segundo membro. Vamos deixar ele lá. Agora, eu tenho 8 que não tem letra, vamos passar para o segundo membro. E mais 3, ele também não contém letras, vamos passar para o segundo membro. Da mesma maneira que nós fizemos aqui, eu já fiz a subtração logo aqui no primeiro membro. 24 menos 18 deu 6, eu passei para lá, passei com o sinal trocado. Aqui também, 8 mais 3 vai dar quanto? 11, deixa esse 11 pequenininho aqui. Vai dar 11. Esse 11 está positivo, ele vai passar para o segundo membro negativo. Agora, vamos reduzir mais uma vez os termos semelhantes. 9X mais 4X é 11. 9 mais 4 é 13X. De onde serve esse 11, professor? Igual a 180 menos 11, 69. 169 no caso, porque 80 menos 11, 69. E repete o 1. 169. X é igual a 169, dividido para 13. Qual o valor de X? Como nós sabemos que 169 é o quadrado perfeito, fica fácil de achar. Mas se você não souber, faz a continha. Eu gosto sempre de estar fazendo continhas. 169 dividido por 13. Você que já está aí com um grau de conhecimento mais avançado, já pode passar direto, achar o resultado e marcar o X lá. Mas você que ainda está aprendendo, é melhor fazer o passo a passo. 16 dividido por 13, só vai dar 1 para cada. 1 vezes 13 é 13. Para chegar em 16, falta 3. Baixa o 9. 39 dividido por 13, vai dar 3 para cada. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 39 menos 39, 0. A nossa resposta é 13 graus, letra D. Então, a nossa resposta aqui está na letra D, 13 graus. Primeira coisa que você vai analisar quando estiver trabalhando ângulos. Se formar um ângulo reto, a soma dos seus ângulos terá que dar 90 graus. E a classificação é complementar ou complemento de um ângulo. São ângulos complementares àqueles que a sua soma terá que dar igual a 90 graus. Quando isso acontece? Quando nós temos o formato de um ângulo reto. Fez o L de Léo Santana, formou um ângulo reto. A sua soma terá que dar 90 graus. Ângulos complementares ou complementares de um ângulo. Observou aqui? Formou um ângulo raso. Ou seja, tem um segmento de reta. Com outras retas ramificando, não importa a quantidade. Formou o ângulo raso. Ângulo de meia volta. Formou aquela famosa meia lua. Lua nova. Então, a soma desses ângulos. Ou seja, são ângulos suplementares. Eles terão que dar 180 graus. Igualando isso daqui, você transforma em uma equação de primeiro grau e resolve a sua questão facilmente. Espero que tenha contribuído para o seu aprendizado, porque é isso aqui, é o mais importante. Quando você aprende, pois esse é o meu objetivo. Está levando informação de forma clara, simples, para que você possa estar todo dia aprendendo um pouquinho mais. Matemática sem filtro com o professor Carlos Cruz. Trazendo sempre uma dica importante para você. Não esqueça. Se gostar, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.